Os 4 erros que você não pode cometer no seu canal no YouTube já em 2024, no próximo ano. Gente, sério, esses erros aqui são fatais e cometer esses erros é uma garantia de que o seu canal vai morrer, tá? Então vamos logo para os 4 erros que você não pode cometer no seu canal no YouTube em 2024. Bora lá! Bom, o primeiro erro que você não pode cometer no seu canal no YouTube é não começar. Gente, pelo amor de Deus, mais um ano chegando. De novo você vai deixar passar? De novo você não vai se dedicar? De novo você vai deixar para lá os objetivos que você tem, os sonhos que você tem, as expectativas que você colocou em você, o que as outras pessoas, sua família, seus amigos, as pessoas que gostam de você colocaram em você? Pelo amor de Deus, gente, mais um ano. Considere esse o ano de mudança da sua vida, porque você vai de fato começar, você vai se dedicar, você vai manter a consistência e não vai desistir no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, no primeiro vídeo flopado, no primeiro resultado ruim, no primeiro hater que você conseguir. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam começar e aborde o ano de 2024 como o começo real da mudança ou do seu canal no YouTube ou de quando você vai criar o canal ou começar a levar o canal que você tem mais a sério, fazendo profundos estudos, mudando a forma como você pensa e trabalha no seu canal. O erro principal dessa lista é justamente esse que é o primeiro. O principal erro que você não pode cometer em 2024 é o erro de não começar. Porque se você não começar de novo, mais uma vez, principalmente depois desse vídeo aqui, gente, é sério, eu acho que nunca mais você vai começar esse seu objetivo de crescer no YouTube. Porque depois desse vídeo aqui, depois de toda essa chamada, tudo que eu vou falar pra você nesse vídeo aqui, se você não começar em 2024, se 2024 não for o ano no qual você decidiu e se manteve no objetivo de crescer no YouTube, honestamente e infelizmente, eu acredito e eu tenho receio de que nunca mais na sua vida você vai levar pra frente seu objetivo de crescer no YouTube. Já passando agora para o segundo erro que você não pode cometer no seu canal no YouTube em 2024, é o erro de não saber pra quem você vai falar, com quem você vai se comunicar. Isso aqui tá um pouco relacionado ao nicho que você vai escolher, mas nicho é uma palavra até meio que polêmica hoje em dia, mas é o seguinte, saiba sempre com quem e para quem você vai falar com seus vídeos, com seu canal, com o conteúdo que você planeja trazer aqui pro YouTube, tá? Lembre-se sempre que a pessoa que tenta se comunicar com todo mundo não se comunica com ninguém. E basta que você olhe pra você mesmo. Quando você entra aqui no YouTube, quais os canais que você assiste? Qual o tipo de vídeo que você gosta de assistir? É vídeo curto? É vídeo longo? É vídeo demorado? Quais os nichos dos canais que você gosta? Quais as características dos influenciadores, dos blogueiros que você gosta de acompanhar? Entenda pra quem que você vai fazer vídeo. E esse é um passo muito importante, porque uma vez que esteja claro na sua mente, eu falo com o tipo de pessoa A, B e C, então fica muito mais fácil pra você ter ideias de vídeos, de conteúdos bons, e tudo vai se encaixar certinho pra você. Eu sei que agora, você que tá me assistindo, não tem ideia dos próximos 10 vídeos que você vai fazer no seu canal. Só que a partir do momento que você sabe com quem você se comunica, que você faz um planejamento certinho, entende o seu público, ter ideias de vídeo se torna algo muito fácil, e você vai ter ideias infinitas de vídeos para o seu canal. Quer um exemplo? Esse canal aqui. Esse canal aqui eu falo pra pessoas que querem ser youtubers, mas eu sei que muitas pessoas que querem crescer no YouTube, elas querem por conta do dinheiro que a gente recebe do Google AdSense. Então, não tem nada de errado em eu trazer vídeos aqui pra esse canal, mostrando outras formas de ganhar dinheiro, trabalhando como a Amazon, sendo afiliado de sites de infoprodutos, e coisas desse tipo. São assuntos correlacionados. Então, sim, você pode falar com o público um pouquinho mais amplo, desde que esse público tenha um objetivo legal que corrobore, que converse com o objetivo principal do seu canal, beleza? Então, pense no tipo de público que você quer atingir pra que você faça vídeos mais direcionados pra esse público. E o terceiro erro que você não pode cometer no seu canal no YouTube já em 2024 é não ter a droga de uma referência. Muita gente começa aqui no YouTube e pensa, esse vídeo vai ser bom, aquele vídeo vai ser bom, e não pesquisa, não faz uma pesquisa de mercado, não vê quem são as grandes referências do nicho dela, do tipo de público que ela quer atingir. Esse é o principal erro. É tipo sair pra uma trilha sem uma bússola, ou sem saber o caminho que você vai seguir, ou só sair caminhando pela floresta achando que você vai chegar em algum lugar ou no objetivo que você quer. Gente, não ter referências é um caminho obscuro que não vai te levar a resultado nenhum, principalmente, aqui no YouTube. E se você pensa, ah, não tem referência no meu nicho, cara, cala essa boca. Presta atenção no que você mesmo faz. Quando você entra aqui no YouTube, que tipo de vídeo você assiste? O que aparece na sua homepage? Por exemplo, eu gosto de vídeos de carro, de mecânica de carro, Então, quando eu entro aqui no YouTube, eu sempre assisto os vídeos do canal High Torque. Então, esse canal poderia ser uma referência pra mim. Trabalho com mecânica? Faço vídeos sobre carro? Não faço vídeos sobre YouTube. Então, é só eu continuar pesquisando. Quais que são os canais que eu assisto que falam sobre YouTube? Eu assisto o Job, eu assisto a Pathy, eu assisto o Clay. Eles são a minha referência. Você precisa encontrar quais são as suas referências, os canais grandes do nicho que você quer abordar, os canais grandes que falam com as mesmas pessoas que você quer falar. Então, tenha referência, se baseie neles. Estude os vídeos dele que dão mais certo, o tipo de capa, o tempo de duração do vídeo, o título do vídeo, como que eles fazem o título do vídeo e todos esses tipos de coisas que você pode fazer e estudar esse tipo de coisa pra que o seu canal já nasça de uma maneira inteligente. Não você fazendo vídeos achando que vai dar certo, com o tipo de capa que você acha que vai dar certo, o tipo de título que você acha que vai gerar curiosidade nas pessoas. Não é assim que funciona, gente. Se existe um caminho que alguém já trilhou e chegou lá tendo o resultado que você quer, é óbvio, meu Deus, isso é tão óbvio, é óbvio que o caminho que você deve seguir tem que ser o mesmo caminho que aquela pessoa trilhou. Então, vá lá, estude, tenha referências pra você estudar e aplicar isso pro seu canal. E isso também tá ligado à ideia de ter infinitos tipos de vídeo, de conteúdo, de título de vídeo, e de capa de vídeo pra você ter no seu canal. Fazendo isso, você nunca vai ficar desamparado no quesito capa, ideia de vídeo, tipo de título, tags, descrição, formas de pedir o like, coisas desse tipo que são muito importantes aqui no YouTube. Então, o erro de não ter uma referência vai matar o seu canal em 2024. E o último erro que você não pode cometer no seu canal no YouTube em 2024 é ser um bunda mole, ser um frouxo, ser um fraco. Gente, eu sempre digo que o YouTube é um jogo de paciência, porque com o tempo ele vai ali desgastando as pessoas que entraram aqui na emoção de forma irracional, ali na empolgação, e só fica lá no final as pessoas que realmente querem isso, não de uma forma superficial, as pessoas que realmente desejaram isso e estão fazendo por onde está. Imagine que eu, por exemplo, levei seis meses pra monetizar esse canal aqui. Muitas pessoas começam no YouTube e postam só o vídeo, cara, e desistem no primeiro vídeo. Muitas pessoas fazem o YouTube, acompanham o YouTube e mantêm o canal delas alimentado com vídeos durante um, dois meses e depois desistem porque não viram resultados concretos. Não se baseie na exceção. Eu sei que existem pessoas que monetizam canais em 15, 20, 25 dias, 30 dias, mas essas pessoas são a exceção. Se você quer viver a sua vida toda triste e depressivo pensando que você é um bosta, baseie sua vida nas pessoas que são exceção. Esse é o caminho mais rápido e certo pra tristeza absoluta e pra frustração. Não baseie a sua vida na exceção. Pessoas assim são a exceção. Baseie sua vida na regra. Seis meses, às vezes um ano é o tempo que você vai levar pra monetizar o seu canal. O meu primeiro canal eu levei alguns anos pra monetizar. Depois que eu tinha um conhecimento legal sobre o YouTube, eu criei esse aqui e esse aqui eu monetizei em seis meses. O próximo canal no YouTube que eu tô criando, que é um canal gringo em inglês, eu tenho certeza que eu vou monetizar ele muito, muito mais rápido porque agora eu acumulei muito mais conhecimento, eu tenho mais bagagem, eu faço melhores estudos, eu preparo melhores vídeos e coisas desse tipo é o que vão acelerar o seu processo aqui no YouTube. E isso você só ganha de duas formas. Estudando e com o tempo. Então continue estudando sobre crescer no YouTube, continue se dedicando e aguarde o tempo necessário até que você possa colher os resultados. e não desista na primeira dificuldade, você não vai monetizar no primeiro mês, provavelmente, nem no segundo, talvez nem no terceiro mês e você provavelmente vai ter zero visualizações no começo do seu vídeo, nos primeiros vídeos do seu canal. Provavelmente você vai atrair um hater antes de atrair um fã e essas são as dificuldades normal de se crescer no YouTube. Para de ser o tipo de pessoa fresca que vai desistir por pouca coisa. Puta que pariu, eu fico puto com isso. Não, gente. Entenda que é uma jornada difícil e justamente por ser difícil e complicada é algo que não é qualquer um que consegue. Então você precisa partir do ponto de início da jornada já ciente de que a jornada não é moleza não, meu filho. Vai ser um pouquinho difícil, vai demorar um pouquinho, mas será que você tem a resiliência necessária para ter o resultado? Esses são os quatro erros que por favor não cometa no seu canal no YouTube em 2024. É um novo ano. Você pode começar do zero fazendo com que esse ano seja o ano que você vai colher o resultado que você estava esperando receber há cinco, quatro, três anos atrás. Mas é agora. É esse ano. E só vai acontecer se você fizer acontecer. Então continue na sua jornada. não desista na primeira, na segunda, na décima, na vigésima dificuldade. Não desista. Continue estudando e se aprimorando e tenha paciência. Beleza? Eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal. Vamos trocar uma ideia nos comentários para você que vai fazer acontecer em 2024. Te vejo no próximo vídeo do canal. Aqui eu te dou dicas para crescer no YouTube. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!